Sofrimento aconteceu Uma visão que Deus me deu Eu estava numa guerra E o anjo me apareceu Eu estava ferido Sem forças para enfrentar Mas o anjo carregava Uma espada a brilhar Com a fé de Abraão Tocou no meu coração Eu abri as minhas mãos E tive forças para enfrentar Eu vi Jacó puxar a espada E com o anjo a guerrear Eu não te largarei Enquanto não me abençoar Eu vi José governador Moisés falando com o Senhor Mais calma e paciência Em Jó Deus depositou Gideão nos mitianitas Eu vi sanção com Deus errar Mas quando Deus ama uma alma Ele a justificará Primar do que eu sendo humilhado Eu vi o centro se apontar Se cumprindo um edito De Deus te exaltar Eu vi a capa de Elias Um anjo colocar Sobre Eliseu Uma segunda glória Eu vi sofrimento Eu vi muito choro Neste mundo Guerras Ouvi tantas lágrimas Tanto desprezo Pelo dom Deus socorre o seu povo Davi tocava uma harpa Umas ovelhas Umas ovelhas a pastorear Mas Samuel, filho de Ana Ungiu ele pra reinar Torcer a rei de Israel Carrego o dom no coração Mas sou da sabedoria Eu reservei pra Salomão Com Atenas de praça FIFA Eu vi o Serafim tocar Nos lábios de Isaías O dom de Deus entrar Vi Jeremias Vi Jeremias na cova Numa oração a chorar Mas de repente uma corda No calabouço te arrancar No vale dos ossos secos Ezequiel profetizar E osso a osso se ajuntaram E começaram a se levantar Os três Hebreus e Daniel O fogo sete vezes aumentar Mas quando Deus envia o anjo Nada pode se queimar Eu vi sofrimento Eu vi muito choro Neste mundo Guerras Eu vi tantas lágrimas Tanto desprezo Pelo dom Deus socorre o seu povo Deus socorre o seu povo Deus socorre o seu povo João Batista anunciava Que um homem na terra viria E sobre ele a mão de Deus Muitos milagres aconteciam E muitos se batizavam Os que em Jesus Cristo cria E muitos se perguntavam Se Ele é mesmo o Messias Mas eu vi Paulo anunciar Que Jesus veio pra salvar E todos se nem me crer No céu um dia irá entrar E na crucificação Ele pagou nossos pecados Se cumprindo a profecia É Jesus É Jesus da salvação Eu vi sofrimento Eu vi muito choro Neste mundo Eu vi muitas lágrimas Tanto desprezo Despreço, pelo dom, Deus socorre o seu povo Eu vi muitas lágrimas, tanto despreço Pelo dom, eu vi o homem colocar a mão E feri seu coração, mas quando o anjo chegou Soltou Pedro da prisão Guerras, eu vi sorrimento, eu vi muito choro Neste mundo erras Eu vi tantas lágrimas, eu vi tanto despreço Pelo dom, eu vi o homem colocar a mão Que feri seu coração, mas quando o anjo chegou Soltou Pedro da prisão Guerras, eu vi tantas guerras Tanto despreço Pelo dom, Deus socorre o seu povo Deus socorre o seu povo Tanto despreço Tanto despreço Obrigado.